Fala aí galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo pra vocês mais um vídeo consumo de energia. Desta vez iremos testar aí a GTX 770 da marca Gigabyte modelo Windforce 3X. Essa placa já vem ao ver colocada de fábrica com o clock máximo aí no modo turbo de 1241 MHz, certo? Bom galera, então aí as configurações pra vocês do nosso sistema que será utilizado. Lembrando que esse consumo de energia que vocês estarão vendo aí no visor do aparelho é o consumo inteiro do sistema. Estaremos utilizando aí o 4Mark 1.12 pra fazer o estresse da placa de vídeo, pra ela forçar o uso dela em 100%. O processador não vai ficar em 100%, alguns núcleos ficam um pouco acima da porcentagem de 0%. Então, basicamente o que vocês estarão vendo aí é o consumo só, sozinho da placa de vídeo, entre aspas. Já que outros componentes também estão consumindo energia aí durante os nossos testes, certo? Então, lembrando que esse consumo de energia, ele não será o mesmo, né? Utilizando outra fonte que não tem a mesma certificação, a fonte que nós estaremos utilizando certificação Gold, 80 Plus Gold. Então, a eficiência dela é muito melhor do que uma 80 Plus comum, né? 80 Plus comum pode ter um consumo a mais, puxar mais energia da tomada e fornecer menos potência pra você, certo? Então, outro detalhe também, eu vou falar isso em todos os vídeos, não significa que a fonte tá ali extraindo 500 watts, no caso, nós estamos com o aparelho ali, a placa tá consumindo 500 watts e você coloca uma fonte de 600 watts, vai dar certo. Você tem que ver a amperagem que a sua fonte fornece na linha de 12 volts e qual é a amperagem que tua placa de vídeo necessita pra que ela funcione perfeitamente, certo? Então, esses são os detalhes que vocês têm que tá vendo, o vídeo já tá rolando aí, vocês tão vendo aí o consumo, né? Dele desligado, depois iniciando o sistema, no caso ali na hora do boot, e um pouquinho em idle, estado idle, quando ele, o Windows já tá iniciado, né? E depois rodando aí o Fullmark até um certo período. Não vou deixar tão longo, né? Porque vocês só tão vendo aí o aparelho. Conforme for passando, pode ser que eu consiga deixar uma câmera gravando a bancada, que tá rodando aí o teste, ou então mesmo o monitor rodando o Fullmark pra vocês verem. Então, a gente vai melhorando esse quadro de consumo de energia. É basicamente mesmo pra vocês perceberem aí como que é o consumo real, em tempo real, no caso, puxando da tomada, né? Qual é o consumo ali que tá puxando da tomada, beleza? Então é isso aí, galera. Continue assistindo o vídeo. Bom, galera, pode comentar aí, né? Vamos fazer uma discussãozinha aí sobre esse teste. E estou aberto a críticas. Críticas, sugestões, podem colocar aí no comentário, que a gente pode tá melhorando esse quadro de consumo de energia, beleza? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri